Quanto a levar os filhos para a escola e os pais optaram, eles tiveram essa opção e por opção eles estão mandando esses filhos para a escola. E a gente pode garantir que as nossas escolas estão 100% seguras. Desde o início de 2020, quando começou a pandemia, a gente vem se preparando. A gente teve um investimento maciço, acho que o maior da história, para comprar materiais sanitários para as escolas. Então, a Secretaria da Educação, o Governo do Estado de São Paulo, mandou muito material equipando as nossas escolas e as próprias escolas receberam verba para que equipassem as escolas. Então, a gente tem totem de álcool em gel na entrada, a gente tem a ferição da temperatura, a gente tem disponível sabonete líquido, toalha de papel, copos descartáveis, frascos de álcool em gel pela escola toda. As crianças com uso de máscara, e nós temos máscara nas escolas para fornecer, então o tempo todo, nossos servidores estão preparados para acompanhar essas crianças, para garantir o cumprimento do protocolo. Eu garanto para vocês que hoje eu já recebi imagens fantásticas das crianças seguindo as marcações no chão, mantendo o distanciamento, até na entrada, na hora da ferição da temperatura. Eles estavam todos bonitinhos mantendo o distanciamento, então assim, está muito gostoso de ver esse movimento e podemos garantir 100% seguro, com todo mundo preparado, com a escola preparada, a higienização planejada. Então, é um ambiente seguro, a gente pode garantir esse retorno seguro para essas crianças e adolescentes. O que a gente está falando em retorno agora, da rede estadual pós-férias, que os professores e alunos estavam em férias, mas veja bem, as aulas presenciais na rede estadual voltaram dia 8 de fevereiro. É que o Estado não conseguiu convencer com que as famílias enviassem, porque do dia 8 de fevereiro até o início das férias, a escola podia atender até 35%, e os pais não mandaram. E eu vou dizer, Nani, que uma grande parcela ainda não mandará. Esse retorno tem que ter muito cuidado, esse retorno tem que ter rodízio. Como você disse, Nani, nós vamos fiscalizar, vamos denunciar. Hoje, nós recebemos uma denúncia que vamos encaminhar para a Secretaria Municipal de escola, que está, ao invés de um metro entre uma carteira e outra, está contando um metro entre a cabeça e a outra do aluno. Veja, os países, França, Estados Unidos, Alemanha, a própria Organização Mundial de Saúde, fala entre um metro e meio, dois metros. No Estado de São Paulo, reduziram para um metro, de carteira a carteira. E hoje nós temos escola na cidade fazendo um metro, de cabeça a cabeça. Então, todos os protocolos precisam ser observados. Não existe 100% de segurança contra um vírus que nós mal conhecemos, que a população brasileira, 20% dela só está imunizada com as duas doses, que a média morte passa de mil pessoas, que só em Limeira, nesse final de semana, no dia de ontem, foram, se não me engano, sete mortes, sete óbitos, e nós temos que tomar cuidado. É importante todos os cuidados para voltar, mas é importante não minimizar o perigo da pandemia. É importante não transparecer que as coisas estão normais, porque não estão. Tem que tomar todo o cuidado do mundo. O ônibus é perigoso, a lotação é perigosa, o metrô é perigoso. Então, antes de sair de casa, o estudante tem que escutar isso sim. Sim, mata, mata. Já morreram 1.581 crianças, jovens e adolescentes, e mais de 500 mil pessoas. Então, todo o cuidado, Nani, é pouco. Toda a fiscalização, está aí, lá vai ser feita. E toda a denúncia, nós faremos ao Estado, ao município, à vigilância sanitária, e qualquer órgão, ao Ministério Público, e todos os órgãos que são responsáveis, junto conosco, de garantir a educação, sim. Certo? Porque nós fizemos isso durante todo o período. Faltou estrutura do Estado, mas os professores se comprometeram, os alunos tentaram ao máximo. E esse retorno tem que ser seguro, porque se trata de vidas, e vidas a gente não brinca.